A tropa dos trapaceiros, que vai mandar pra você A tropa dos trapaceiros, que vai mandar pra você Que saudade do Tutinha, que saudade do Celê Que saudade do Tutinha, que saudade do Celê Que saudade, 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 que saudade Que saudade, que saudade, que saudade do tutinha Que saudade, que saudade, que saudade do celeiro Que saudade, que saudade, que saudade do tutinha Que saudade, que saudade, que saudade do celeiro Porque se foi, irmão, quanta saudade vai deixar aqui Não entendi porque teve que partir Será que Deus tá precisando de ti? Se eu não tiver, devolve uma forma de alegria e felicidade Mulher que voa o mundo de verdade Só te lembrar do dó e conta a saudade É, vai na paz, irmão, fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu, menor, a luz pra eu chorar Valeu, menor, a luz pra eu chorar É, vai na paz, irmão, fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu, menor, a luz pra eu chorar Valeu, menor, a luz pra eu chorar